É ter sede, mas sede do Deus vivo, é um Deus morto, um Deus que não fala, aleluia, que nós chegamos na casa do Senhor, parece que nós estamos servindo um Deus vivo, melhor, um Deus morto, um Deus que não fala, um Deus que, às vezes, fala usando o cérebro dele, aleluia, o instrumento, mas entra aqui e sai do outro lado. Dos três meses ele vem, é daquele que não ouve a palavra do Senhor, então é importante nós, aleluia, agradecer ao Senhor, porque, aleluia, nós estamos servindo um Deus vivo, um Deus que ouve e também vê, aleluia, todas as coisas.